Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 26 de agosto de 2023 e começo nessa data os vídeos sobre a língua portuguesa. Vamos falar sobre gramática inicialmente e particularmente nesse vídeo iremos abordar o assunto substantivos. Ok? Bom, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Ao final da aula eu vou fazer dois exercícios com vocês. Tudo bem? Vamos lá então. Classificação dos substantivos. Os substantivos podem ser classificados das seguintes formas, pessoal. Comum ou próprio. Ou seja, designa todos os seres de forma genérica. Cidade, menino, cachorro. São substantivos comuns. Ok? Substantivo próprio. Designa os seres de forma particular. Londres, Paulo, Scooby. Ou seja, já está falando de nomes. Ok? Concreto ou abstrato. O concreto, no caso, é mulher, cadeira. Ou seja, designa o ser que existe, independentemente de outros seres. Podendo ser do mundo real, como uma mulher, ou uma cadeira. Ou imaginário, fantasma, saci. Ok? Substantivo abstrato. Designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Beleza. Ou seja, ela não existe por si só. Depende de um ser. A beleza, você vai encontrar beleza em algo de forma comparativa a outro. Substantivo simples ou composto. Um único elemento ou radical. Flor. Tempo. Agora, composto. Já é beija-flor. Passa-tempo. E assim por diante. Tá bom? Primitivo ou derivado. Primitivo, ele não deriva de nenhuma palavra. Na língua portuguesa. Ok? Por exemplo, limão. Agora, derivado do limão. O que a gente teria? Limoeiro, limonada e assim por diante. Ok? Esses aí seriam, então, os substantivos derivados. Gênero. Classificação quanto ao gênero. Pode ser feminino ou masculino. E aí, pessoal, eu sei que existe hoje, né? A pseudociência enxerga muitos gêneros com todo o respeito a quem acredita. Mas a língua ainda, ela ainda não entrou nessa onda de pensamento, né? E de qualquer forma, pessoal, nós vamos ver aí com o tempo também, né? A língua já dá conta de qualquer outro gênero que queiram enfiar goela abaixo, né? Substantivos biformes. Duas formas. Ou seja, quando possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. E nós temos aí os uniformes, que tem uma única forma que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, para qualquer outro gênero que você queira imaginar. Ok? Então, não há necessidade de criar um outro nesses casos aqui. Epseno tem um só gênero e geralmente nomeia animais. Cobra, macho, cobra, fêmea. Sobre comuns tem um só gênero, um só gênero e geralmente nomeiam pessoas. Por exemplo, criança, testemunha. Comuns de dois indicam o sexo das pessoas através do artigo. O colega e a colega. Não precisa ter colegue, né? Então, a língua já dá conta disso daí, ok, pessoal? Não tenho nada contra a questão de gênero. Discordo, mas respeito quem é a favor da ideologia de gênero. Só que a língua não tem que ser massacrada por qualquer coisa. Ok? A gente tem que entender e respeitar algo que já existe na língua. Número. Classificação quanto ao número. Você pode classificar o substantivo em singular ou plural. Plural indica mais de um ser, um grupo de seres, né? Plural do substantivo simples. Aí você tem uma série de regrinhas aqui, né? Quando o substantivo termina em vogal ou ditongo, exceto ditongo, âm, você vai acrescentar um S. Então, mesa, relógio, né? Quando termina em âm, aí você tem três opções. Ou você acrescenta o S, irmãos, grãos. Ou troca por âns, pães, cães. Ou troca por ôns, espiões, portões. Isso daí, infelizmente, tem que decorar os casos, ok? Substantivo terminado em L. Você troca o L por is, né? Jornais, carretéis, anzóis. Substantivos terminados em M. Substitui-se o M por NS. S, jovens, homens. Substantivos terminados em R, S ou Z. Você acrescenta ES, colheres, né? Meses, vezes. Repare aqui no meses que ele perdeu o acento. Isso é importante, ok? Lembrando que há substantivos que só tem plural. Óculos e férias. Não dá pra ter férias. Não dá pra ter óculo, ok? Nesses casos, não há acréscimo de S. Muito bem, plural dos substantivos compostos. Aqui, realmente, isso é muito importante, pessoal. Vamos lá por partes. Apenas o primeiro termo será pluralizado. Quando se tratar de termos ligados por preposição. Por exemplo, águas de coco. Só o primeiro pluralizou. Ok? Porque você tem o D. Vou até marcar aqui de amarelinho. O D. Termos que pressupõem a existência da preposição para ou da expressão da espécie. Entre eles, salários, família, escolas, padrão, vales, transporte. Percebe? Aqui, salários para família. Está aqui implícito. Ok? Escolas, padrão, da espécie, padrão, vale, da espécie ou do tipo, transporte. Ok? Então, em relação ao segundo item, há tendência à pluralização dos dois termos. Ok? Apenas o segundo termo será pluralizado quando se tratar de verbo mais substantivo. Por exemplo, guarda-sóis. Você tem aqui o verbo guardar e substantivo. Então, verbo substantivo, só o segundo. Adjetivo, adjetivo, nipo-brasileiros, também vai só o segundo. Palavra invariável mais palavra invariável. Então, você coloca aqui presidentes, vice-presidentes, palavras repetidas, tico-ticos, só a segunda também. Compostos que não estejam separados por hífen. Mais para frente, nós vamos falar, quando abordarmos a questão do novo acordo ortográfico, iremos abordar com um pouco mais de detalhes essa questão dos hífens. Compostos que não estejam separados por hífen. Gira-sóis. Percebe que você tem gira de girar e sóis de sol. Mas você não tem hífen nesse caso. Então, aí você segue aqui esse esquema, obviamente, só pluralizando a única palavra. Os dois termos são pluralizados quando se tratar de substantivo mais substantivo, decretos-leis. Substantivo mais adjetivo, carros fortes, contas-correntes. Adjetivo mais substantivo, curtos-circuitos. Muito interessante isso aqui. Numeral mais substantivo, segundas-feiras. Não é segunda-feiras. Nenhum dos termos irá para o plural quando se tratar de palavras em que o segundo termo empresta sua tonalidade à cor do adjetivo. Tecidos, azul-turquesa. Olha só, não é azuis-turquesas. Palavras em que o termo-cores é implícito e o substantivo exprime a cor ou o matiz. Ternos, cinza. Nenhum dos termos, já está implícito a cor. Já, ok? Palavras invariáveis. Os bate-levou. Ok? Não, aqui, o que é palavras invariáveis? Bateu, não tem bateus. Porque isso aqui é um verbo, na verdade, que está aí conjugado. No caso, no passado. E levou também, não tem levous. Ok? Atenção para a cor de rosa. Muito interessante. Que não admite flexão, mantendo-se invariável no singular e plural. Camisa cor de rosa. Camisas cor de rosa. Não mexa no cor de rosa. Ok? Grau. Classificação quanto ao grau. Grau normal. Indica um ser de tamanho considerado normal. Carro. Agora, você tem um aumentativo. Carro grande. No caso, é o analítico. O sintético já é carrão. Então, carro grande, analítico, sintético, carrão. Você tem o diminutivo também. Analítico, que seria a casa pequena. Ou sintético, casinha. No caso, a gente tem que tomar bastante cuidado com o casa. Porque você tem aí casebre, por exemplo. Que é também o grau aumentativo. E que é um assim, bem diferentão. Curiosidades. A seguir, algumas curiosidades relacionadas a alguns substantivos. Pedregulho. Pedregulho é aumentativo de pedra. Não diminutivo, como parece. Na verdade, nem parece, né? Para mim. Mas tudo bem. É aumentativo. Peixe boi possui substantivo. É peixe mulher. Ok? Muito bom. Isso aqui, muito interessante, né? Não sei se você sabia dessa possível combinação, né? Que você tem o peixe, mas você tem peixe mulher. Também existe essa outra variação. Elefoa, pessoal. Não existe mais elefoa. Vou até colocar aqui, ó. Não existe. Mas, como muita gente usa e já usou, ainda acaba sendo aceito. Mas, gramaticalmente, segundo a norma culta, se fala elefanta. Ok? Não elefoa. Elefoa é coisa fora da norma culta. Soldado. Esse substantivo possui feminino. É soldada. Ok? Tigre. Originalmente, tigre é epiceno. Ou seja, tigre, macho ou fêmea. O termo tigreza surgiu depois, mas hoje já consta também em alguns dicionários. Então, tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Na dúvida, pessoal, fale tigreza, assim, num contexto em que seja permitido. Se você não tiver certeza, utilize o epiceno. É mais garantido, tá bom? Personagem é palavra feminina. A personagem, não o personagem, pessoal. O personagem não existe, pelo amor de Deus. Eu já li muitas vezes, mas não existe. É a personagem. Oscar, em relação ao plural, costuma causar dúvidas. Você tem as duas formas aceitas. Oscars ou Óscares com acento, hein? Colocar aqui. Vamos fazer esses dois exercícios aí de vestibular. Vi diverso meu endereço. Falado. Seu Gervásio, se o doutor José Aparecido aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Obviamente, temos aqui, pessoal, a linguagem fora da norma culta. Uma linguagem coloquial, certo? Pode ler. Não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo o que você me fez. Com o dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira, ali vão me defendendo. Pegando firme, dá pra tirar mais de mil por mês, casei e comprei uma casinha lá no Hermelindo. Tenho três filhos lindos, dois são meus, um é de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra. A letra é de minha mulher. Vidiverso, meu endereço, apareça quando quiser. Ok? Aí o CD de Adoniram Barbosa, de 1975. Muito bem, pessoal. No trecho, casei, comprei uma casinha lá no Hermelindo. O diminutivo no substantivo expressa, além de tamanho e carinho, o sentido de... Então você perceba, pessoal, que o diminutivo, por exemplo, assim como o aumentativo, ele pode ter outra intenção, além do mero tamanho. No caso de casinha, poderia envolver carinho? Sim. Mas o contexto aqui desse texto todo que a gente leu, dá pra entender que ele está se referindo mais a questão da simplicidade dele, né? Em comparação com todo o restante que ele vai ali, digamos, colocando de forma a comparar, certo? O que ele tem. Então, a melhor alternativa aqui seria simplicidade. Não é humilhação. Ele não está se humilhando até porque ele fala do salário que ele ganha. Não é penúria. Não está falando de miséria. Não está falando também de pobreza, que é um pouco menos de penúria, né? E não está ironizando nada também, né, pessoal? Ele está simplesmente falando, né? Ele tem que comprar uma casinha lá no Hermelindo, né? É simplicidade, o local, enfim. Temos aqui a segunda questão. Os mensaleiros, os sanguessugas, os corruptos de todas as grandezas continuam aí, expondo suas caras de pau e invernizadas, afrontando os que pensam e agem honestamente. Tudo isso, entretanto, não é motivo para anular o voto ou votar em branco. Assinale a frase em que os substantivos compostos também estão flexionados corretamente. Vamos lá? As autoridades desconsideraram os abaixos assinados dos cirurgiões dentistas. Não. Aqui temos erro, né, pessoal? Abaixo assinados. Certo? Ah, então essa daqui já não é. Já tem um erro, já. Os vice-diretores foram chamados pelos alto-falantes. Muito bem. Essa aqui mesmo. A outra trouxe-lhe um ramalete com sempre viva, certo? E amor perfeito. Amor perfeito não, né, pessoal? Amores perfeitos. Alguns populares ouviram os bate-bocas entre os guardas-costas. Não. Guarda-costas, né? Aqui é verbo, né, e substantivo deveria estar aqui no singular. Só o segundo varia. Certo? Guarda-costas. E alguns boias frias comiam pés de moleques. Não. Aqui seria pés de moleque. Ok? Sem o Szinho. Ok? Alternativa B. Certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá uma curtida. E se quiser criticar também com fundamentação, pode criticar sem nenhum problema. Não leve a mal as bobagens. Ok? E espero te ver aí no nosso próximo vídeo de aulas de língua portuguesa. Até lá.